Jaline Ochoa é uma modelo fitness que conquistou mais de 13 milhões de seguidores no Instagram. Ela já fez trabalhos promocionais para várias casas noturnas no Arizona e apareceu em diversos clipes de propaganda. Ela é real ou não? Foi assim que a maioria das pessoas na internet reagiu quando viu as primeiras fotos que ela postou na rede. Todo mundo ficou se perguntando se as curvas mostradas pela modelo norte-americana eram mesmo verdade ou truques de Photoshop. Em poucos dias, centenas de fotos e vídeos postados do corpo dela, finalmente a dúvida terminou. Jaline é mesmo de verdade. Apesar de seus mais de 6 milhões de seguidores no Instagram afirmarem que a modelo de 20 anos é de outro mundo, ela realmente é de verdade. Ela trabalha como modelo desde a sua adolescência. Com corpão e curvas poderosas, a modelo começou a chamar muita atenção nas redes sociais e acabou de virar uma personalidade no Instagram. Jaline tem o que no Brasil chamamos de corpão violão. Ela começou com meras fotografias nas redes sociais e logo ela construiu seu próprio império no mundo da moda. Mas claro, a sensualidade merece também algum destaque.